Mais uma vez, boa tarde a todos, em nome da direção, da torcida, das boas-vindas ao Igor Dutra, um jovem, um lateral promissor, um jogador que, de pronto, através do seu representante, aceitou esse desafio aqui. Esperamos que você possa ser feliz, possa praticar o seu bom futebol, que te trouxe até aqui, e que vai te levar a fazer uma grande temporada conosco, nos ajudando, nos colaborando bastante durante essa temporada. Então, seja bem-vindo também, faça o melhor possível para poder estar ajudando ao CSA nessa temporada. Eu vou começar com uma pergunta do colega Warner, que manda para o lateral Igor. Ele faz a seguinte pergunta, você tem hoje 22 anos, vem para um momento onde a cobrança da torcida será grande, principalmente para voltar à Série B. Você está pronto para esse desafio, Igor? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu acho que, independente da pouca idade, a nossa profissão exige muito, tem que estar preparada a todo momento. Sabemos também da cobrança da torcida de voltar para a Série B, colocar o CSA novamente entre os grandes, de onde ele nunca deveria ter saído. E, em relação a isso, a cabeça é muito boa, porque tenho a certeza do trabalho que está sendo executado aqui, e tenho a certeza que o CSA vai estar no local que ele nunca deveria ter saído. Deixa eu só aproveitar, porque eu esqueci de entregar a camisa ao Igor, né? O Igor não pode sair na coletiva sem a camisa do maior. Receba aí das mãos do Marló, do Alarcón, vamos fazer esse registro. Seja bem-vindo, Igor. Pode vestir aí o manto mais sagrado do futebol alaguano. E que ficou muito bem em você, Igor. Agora eu passo aqui a palavra ao colega Gilio César, para que ele possa fazer a sua pergunta. Gilio. Seja bem-vindo, Igor. Você é um lateral com muito vigor físico. O Lucas Marques também é outro jogador de muita intensidade. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, sei que ainda é cedo, mas em relação a essas mesmas características, praticamente, dois jogadores muito rápidos. Como você avalia essa disputa? Como você já observa isso? É, realmente eu vi alguns vídeos do Lucas. São características bem parecidas. de muito vigor físico, muita força, velocidade. Mas, em relação a isso, tenho certeza que nós vamos exercer um ótimo trabalho. Seja quem o professor Rogério escolher, tenho certeza que nós vamos estar preparados. Igor, boa tarde. Você disputou a Série B e queria que você me falasse sobre, nesse momento, quando você chega para um clube como o CSA, que já disputou a Série B, já foi de Série A e agora tem como principal objetivo na temporada esse acesso da C para B. O que é que muda com relação às características dentro de uma competição, como é a terceira divisão do Brasileiro? Eu acho que não muda nada pela relação que a Série B tem. Eu acho que a Série C também exige bastante. Vai muito mais do time que estiver bem preparado, o time que estiver bem treinado. Eu acho que o CSA consegue, sim, esse ano, atingir o objetivo que é voltar para a Série B. O Arna faz uma pergunta muito parecida com a do Júlio. Então, a gente traz a pergunta da seguinte forma. Você traz uma disputa pela posição com o jogador, o Lucas Marques, que já foi titular, já passou por aqui, e é tão jovem quanto você. E são jogadores muito fortes, que apanham muito bem. Isso é um diferencial para ser um motivador a mais, para que vocês trabalhem ainda mais uma disputa sadia por essa vaga, Igor? Eu acho que, em relação a essa disputa de posição, é muito bom ter alguém como o Lucas na sombra, que faz você trabalhar bastante, assim como ele também vai trabalhar bastante, para que nós possamos entregar para o CSA a melhor versão de cada um. Para o torcedor conhecer mais do Igor Dutra, nessa velocidade, como é o Igor Dutra na lateral, ele apoia muito, defende muito, chega lá na frente, gosta de fazer assistências, claro, mas arrisca no gol? Eu acho que a principal característica do lateral, primeiramente, é defender muito bem a sua meta, o seu gol. E eu sou um lateral que chego bastante no terço final de campo, tenho muita velocidade e força, e consigo executar cruzamentos para que possam vir assistências para os meus companheiros. Igor, vou aproveitar que a gente está fazendo essa entrevista contigo, porque estamos fechando material também sobre a questão de gramados, né? O estádio Repelé, esse ano, por exemplo, passou por uma grande revitalização, reforma, e, de toda maneira, vocês também vão jogar, principalmente no campeonato estadual, em gramados de diversas maneiras, né? Diversos estádios diferentes. Queria que você me falasse sobre a importância de ter uma condição de gramado ideal para o jogo que o CSA pretende, principalmente com as características dos jogadores e aquilo que o treinador tem trazido para vocês. Eu acho que o gramado interfere bastante em relação àquilo que o professor Rogério pede, de construção de bola, de bastante toque de bola, e eu acho que um gramado bom é essencial para que nós possamos executar nosso trabalho com perfeição. Igor, a gente só tem a agradecer, desejar boas-vindas, seja muito feliz aqui em Alagoas, tenha certeza que a torcida do CSA está abrindo, e abraçar o time com muito carinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado.